Bom, eu sou o sujeito que ficou falando e batendo no telefone e falando palavras de baixo calão no último vídeo e eu tô vindo aqui pra... eu tô pedindo desculpa ao meu comportamento e eu adoro, assim, todo mundo da criação e prometo que eu nunca mais vou me empenhar com tanta vontade, assim, nesses teatrinhos e é isso aí, obrigado Obrigado